Fala mais rapaziadinha, finalmente voltamos, tá? Voltamos com os vlogs, começamos 2024 e hoje vamos começar da melhor forma, no primeiro jogo que importa no ano, vai. Flamengo e Vasco, irmão, nosso freguês favorito. Nossa piranha, vou falar mesmo, Vasco é a nossa piranha, tá? Então já deixa o like aí, se inscreve que voltamos, só conteúdo de qualidade. Compartilha essa parada pra geral, ativa o sininho pra não perder nada. Já tamo aqui no Maracanã, olha a fila que a rapaziada vai ter que pegar ainda pra trocar ingressos. Pega a visão. Ah, é uma filinha de respeito, tá? É uma filinha de respeito, mas é isso aí, já tô entrando aqui, tá ligado? Vou estar lá no nosso setor norte de sempre, onde eu costumo ficar, quem acompanha o canal já tá ligado. Então é isso, rapaziada, deixa o like aí nessa parada pra fortalecer o canal. O papo reto vai ajudar muito a gente esse ano aí, vamos crescer juntos. Vou estar presente em todos os títulos que a gente levantar esse ano. Irmão, esse ano vai ter título pra cacete, beleza? E olha só, tamo de vinheta nova, tá? Editor caprichou. Então faz o seguinte, editor, roda a vida pra rapaziada aí. Rapaziada, agora que a gente já tá aqui dentro, tá? Faltando o quê? Faltando uma horinha pra começar o jogo. Ainda tá meio vazio aqui, mas na leste a gente é a maioria. Isso eu posso garantir pra vocês. Começou a vender antes pros caras? Ah, não, porque a gente vai encher o caralho. A gente tem aquela porra daquele chiqueiro lá direito. O tempo não tá muito legal não, parece que vai cair o mundo aqui, trovejando pra cacete. Mas a gente veio, irmão. Torcida do Flamengo não tem tempo ruim, tá ligado? A gente não abandona o time nunca, tá? Página virada 2023, esse ano a gente vai ganhar a porra toda. Rapaziada, pra quem não lembra, a gente tá com uma parceria com a Estrela Bad. É isso mesmo. Quando você fizer o seu cadastro, se você usar o nosso link, que tá na descrição do vídeo, ou o QR Code que vai tá aparecendo aqui na tela, você ganha 100% de bônus, rapaziada. Se você depositar 50, calinho só, você ganha mais 50, rapaziada. Pra apostar de bônus, porra, imperdível, rapaziada. Então dá essa moral aí pro canal e se ajuda também. Mas ó, não é pra apostar dinheiro de conta nessa porra não, hein. O bagulho é pra ficar na consciência, entendeu? Joga com responsabilidade. Fala aqui, faz o merchan aqui. Joga com responsabilidade. É isso aí, faz igual o Bernice, seja responsável. Então é isso, rapaziada. Daqui a pouco vai começar a subir, as organizadas do Flamengo que estão ali no corredor fazendo o pré-jogo. Quando começar a subir, eu vou tá fazendo aqui, mostrando pra vocês as músicas, a gente mandando os caras ir pra puta que pariu, essas porra aí, entendeu? E é isso, rapaziada. Hoje vai ser a massa. Tô tranquilo pro jogo hoje. Tô tranquilíssimo, nem parece que é clássico. Esse time de merda aí, a gente tem que amassar mesmo. O barranco é nosso, vai começar a festa. Tare, 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 tare A CIDADE NO BRASIL Vamos rolar, tropa! Vamos embora, caralho! Vamos, Flamengo! Vamos rolar, tropa! Vamos rolar, tropa! Vamos rolar, tropa! Vamos rolar, tropa! Vamos rolar, rapaziada, nove minutos de jogo e esse time de merda do Vasco, não levanta, os caras caem, querem gastar o tempo, já tá satisfeito com 0 a 0, esses nichos. Puta que pariu, é muito ruim jogar contra time pequeno. Rapaziada, 15 minutos de jogo, jogo truncado, mas a gente tá melhor, a gente tá melhor, a gente tá perigoso agora, a raça caeta, mas muita qualidade, irmão. A gente tá fazendo a parada, a técnica joga, o Flamengo, quase teve uma cabeçada, o Juizinho deu um amarelo agora pro público, é que é palhaçada, irmão. Querendo equilibrar o jogo, querendo equilibrar o jogo, porque teve um amarelo pra ele ali no começo, o cara até vermelho, que era o último homem, tá? Mas Flamengo tá bem, tá? Tem que parar de inventar, hein, Pedro, querendo dar calcanhar a letra, dentro da área. Irmão, faz o básico, vamos gravar a balança, os caras, irmão. Então já peço pra você deixar seu like, se inscrever, te posso me botar no seu canal, beleza? Rapaziada, intervalo de jogo aqui, 0x0, jogo muito obrigado, o Vasco desceu a porrada, a gente fez uma falta aqui, outra ali, ele deu um amarelo pra compensar. O Vasco desceu a porrada, fez uma porrada de falta violenta, parando contra-ataque, carrinho por trás, ele deu um amarelo. Ah, nossa, o cara dá uma chegadinha um pouquinho mais forte, ele já dá um amarelo pra compensar esse safado desse juiz, tá? O jogo tá mais pra gente. O Vasco teve uma bola aqui que o Léo Pereira tirou quase em cima da linha, tá ligado? Mas a bola já tinha saído na lateral, tá? A bola já tinha saído, só que essa porra de arbitragem de merda não marcou a saída de bola. Fora isso, não teve nada pra eles, a gente, porra, no final do primeiro tempo deu uma diminuída, não conseguiu criar nada. Eu acho que tá faltando fazer o simples, a gente chega lá na frente, quer fazer tabela de letra, de costas, calcanhar. Irmão, faz o simples, Pedrão, faz o pivô, escora pra quem tá vindo. Não dá de letra não, irmão, vamos garantir o resultado. Quando a gente ganhar a porra toda, você começa a fazer isso aí, beleza? Então é isso aí, já vou pedir pra você deixar seu like, ativa o sininho aí, se inscreve pra dar aquela força pro canal. Estamos voltando agora, nesse ano de 2024, tá? Primeiro vlog do ano, vai ser o cadastro lá na Estrela Bet com o nosso link ou o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela também. Pra ajudar muito a gente, vai ter 100% de bônus em cima do seu depósito. Se você depositar acima de 50 reais, beleza? Então, cara, pra quem gosta de botar uma fezinha no Mengão, nos times lá da Europa, no daqui, faz o cadastro do nosso link ou o QR Code da Estrela Bet, beleza? Essa foi minha percepção aqui desse primeiro tempo. Torcida bem demais, tá? Torcida bem demais, quem veio, com certeza vai sair daqui rouco, que a gente tá dando um baile neles de arquibancada, beleza? Daqui a pouco a bola vai rolar pro segundo tempo, a gente volta. Rapaziada, o Flamengo voltou agora pro campo, pro segundo tempo. E voltamos de branco, tá entendendo nada, semido. Que doideira, hein, rapaziada? Que doideira, hein? Ah, vambora, vamos agarrar de branco mesmo. O Flamengo voltou. O Flamengo voltou agora pro campo, que é o Flamengo. Que doideira, que doideira, muito se pega, rapaziada. Que doideira, que doideira, tem uma luta aqui. Tem um forte, cinco, 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 cinco. Flamengo, outra vez eu vou te apoiar. Corre sempre a sua história Sua glória é lutar Vá tempo, outra vez eu vou te amorar Corre sempre a sua história Sua glória é lutar Eu nasci pra te amar, nada vai nos separar Corre sempre a sua história Só pra te amar, nada vai nos separar Na loucura se eu fiz, os amores que eu deixei Todas as coisas que eu fiz, a cruz a te amar Todos podem me estudar, mas ninguém vai enxergar Nossa glória é lutar, nossa glória é lutar Eu nasci pra te amar, amém Corre sempre a sua história Corre sempre a sua história Jamais compara Jamais compara Corre sempre a sua história Corre 25 minutos parada técnica no segundo tempo Porra, cara O time que a gente tem é inadmissível a gente não ter feito um beijo É inadmissível, até criou uma chance aqui, outra ali Mas não dá, não dá, mano Não dá O que a gente passou no passado é só no tempozinho, mano Com sangue nos olhos, todos nos olhos Porra, porra Porra, porra, essa flor de paz Vai tomar maçã dos caras na arquivancada O torcido do Flamengo é incomparável, irmão Vai voltar o jogo agora Porque a gente vai fazer pelo menos um gol O torcido do Flamengo está tirando muito pouco O time do Flamengo está fora, irmão O 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 Flamengo está fazendo um gol na cagada aqui Vamos, porra, é pênalti, cara É pênalti, vamos gastar por lá Vamos, Gabilô Pelo amor de Deus Vamos, Flamengo Só tem fusão O Vasco é sempre o discípulo que é melhor Só o Jando maior Só tem fusão O Vasco é sempre o discípulo que é melhor O Flamengo está fora, irmão O Flamengo está fora, irmão O Flamengo está na fase do caralho Eu não sei nem explicar, mano Puta que pariu, cara Como é que se perde o pênalti dentro? Caralho, ele faz o gol mais Tomar um cu Rapaz, era fim de jogo, cara Zero a zero E a palavra para esse jogo, cara Primeiro clássico do ano Primeiro maraca do ano É broxante, irmão Broxante Depois de todas as merdas Que a gente passou com o Flamengo ano passado Você espera, porra, um time reforçado O De La Cruz O Vinha, beleza Está machucado Não deu para jogar hoje Mas caralho Aí você pega o Vasco Que tomou de 2 a 0 para o time pequeno aí No meio de semana Nem sei quem foi Nem sei qual foi o time E não consegue fazer um gol A Rascaeta arrumou um pênalti Aí Gabi, Gabi, você me desculpa Vai tomar no cu Tá? Você vai tomar no cu Perdeu um pênalti Gente, você perdeu aqui Aos 45 do segundo tempo Irmão Depois do 2023 que você fez Tem que ser cobrado sim Todos os jogadores têm que ser cobrados, irmão A gente torce pelo Flamengo Não é para o jogador não Tá ligado? Então mano, bruxante Torcida veio Mesmo tendo que pagar 70 conto na inteira A gente veio Fez a nossa parte, entendeu? Porra, demos uma aula de arquibancada Para esses merda Como sempre Como a gente fez no 2023 inteiro Nos clássicos Mas não é o suficiente Não é o suficiente O time, porra, caralho Parece que tá mais disposto Mas cadê a criatividade, irmão? Cadê uma tabela maneira Para você entrar na área Deixar o cara na cara do gol Ele e o goleiro só para fazer Não tem, irmão Tem muito a melhorar Tite, vamos querer mostrar trabalho, beleza? Então é isso aí, cara Esse foi o nosso primeiro vlog do ano Eu espero que os próximos Espero que quarta-feira Contra o Botafogo Seja muito melhor Porque se continuar dessa forma A gente tá fudido Tá? A gente tá fudido de novo Tá? Então deixe seu like Se inscreve Ativa o sininho Para dar aquela moral para o canal Beleza? Tamo junto E até a próxima